No mundo de trás, vou dar minha puça aqui, no mundo de trás, oh no, oh shi Volta, volta pros meus pais, vou dar minha puça e mais eu volto aqui a cena Não, não confunda, não sou sua puta, eu quero aquela volta Pra cima, tá ligado pai que eu vou te bater de um jeito bonito Todo mundo sabe o que vai rolar, que você tá mais confuso do que o grito E mordeu minha isca, peixe, porque minha ideia é certa Eu tô no mar aberto, de corpo fechado, seu cachorro fechado, tá com a cara aberta Nossa, você é um monstrão, mas tá suave, irmão Eu também sou nessa porra, ainda sou o monstro do caldeirão Nessa fita, você não vai além, o Rock Balboa me ensinou uma fita Que monstro sangra também Eu chamo o Rock Balboa, pra subir no ring, então chamo umas mil pessoas Você tá no caldeirão, eu faço acontecer, no caldeirão eu sou a colher de pau Eu vim fazer ele mexer Eu chamo o Rock Balboa, nessa rima embarganha Eu sou o Rock Balboa, você é o Homem-Aranha, o homem que só apanha De boa meu mano, você vai morrer, não é não, gordão? Eu te admiro, mas eu quero ver a sua disposição Eu sou o Homem-Aranha que só apanha, mas eu vim lá da favela Mesmo apanhando eu tô longe de casa, aí eu vim pra longe te bater dentro dela Tá entendendo que você vai ficar, porque eu vim roubar sua brisa Entende, o menor folgado veio bagunçar o que você organiza Tá fora, meu menino, minha filha, você tá mudido Eu colei na norte, bagacei todos os seus amigos Mas tá suave, meu mano, tá suave que eu chego no free E eu lembro de você fazendo panela contra mim Peixe, eu preciso Peixe, eu perdi o juízo É desse jeito, não sou ignorante Você colou na norte, eu sou a norte Você é a estudantes? Foge, eu não sou estudantes Já em brasa, só que você não é estudantes Porque você não colou na praça De boa, meu mano, mas você encosta agora e você é monstro Mas de boa, meu truta, você é foda e eu já devo É isso, rapaziada, certo? Vocês ouviram as rimas, focam na votação Ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de prado Barulhos pra quem gostou das rimas do peixe Agora eu não posso pensar, né? Aí, eu acabei, ele vai puxar o grito, certo? Queria fingir a todos aí pra levantar as duas mãos Melhor vibe no bagulho, é feriado e ninguém vai trampar Batalha é cultura, jamais será rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra animar batalha só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vô, vô, vô Cê é a norte, né, gordão? Mas tá suave, mano, te considero irmão Mas hoje é diferente, mano, vai tomar sermão Porque cê não veio com seu cubinho tomar couro no caldeirão Eu vim sozinho batendo o cuzão Porque eu sou outro cara dessa história, eu tô na contramão Peixe morre pela boca, peixe morre pela bala Morre porque tá de touca, prado nunca se abala Peixe morre pois não sabe o que fala É isso, é isso Mas tá suave, meu mano, eu sou eficaz O peixe morre pela boca e a baleia tá engolindo demais De boa, mano, e nessa fita cê vai se fuder Mas tá tranquilo, amiguinho, hoje é meu R&D Tá ligado que eu te bato respirando novos ares Pela rima, essa baleia assassina a dona dos sete mares Não precisa ter dó, nessa sessão Que cê tá fazendo a melhor vibe do caldeirão Mas tá de boa, amiga, esse é o semblante Você é foda pra caralho e arrancou mais grito hoje na Estudantes Masha, melhor da noite contra um peixe Sua chance de ganhar foi uma luz embora no feixe Foi o que aconteceu, paizão, na parada Gostou da vibe? Me agradece depois que eu não cobrei nada É isso Caralho, como? Mas eu quero que se foda Aqui no Proceder, eu só quero organizar a melhor batalha do Brasil Quem quer ganhar um nacional é você De boa, meu mano, tá suave é surreal Só não vai tomar um poro pro Mikezinho no regional Tá, porra, o Mike Man tá no regional Tá acompanhando a cena Tá sabendo legal Então vamo além Eu quero ganhar o nacional, cê quer que eu ganhe também Eu vou baixar a guarda pra ele Mostra o povo que porra Que? Para, filha, para, filha Que, família? Votação Que, família? Votação A panha adulado, mas o ba web tá no bolso Votação família sincera Barulhos e mão pra cima pra quem gostou mais das rimas do prato